Jura, o Inajar fez uma partida muito abaixo da expectativa semana passada contra o Lagoinha. Então, qual que é a principal mudança do Inajar da semana passada para o Inajar da semana diante do pioneiro? Primeiramente, quero agradecer a você e falar um bom dia e que a partida de hoje seja desenvolvida, pelo menos igual foi a semana passada, com azar no jogo, mas feliz no placar. No futebol, desde quando a gente se conhece como alguma coisa com referência, o que importa no futebol é placar, não é melhor tática, melhor quem jogou, o que vale é números. E graças a Deus fizemos os números. Então, o que você acha que o Inajar tem que fazer hoje para conseguir vencer o Pioneer? A mesma vontade que nós tivemos contra o Lagoa e contra o Regina, vai ser dedicada hoje. A mesma marcação, a mesma voluntariedade e pedir a Deus que tudo dê certo para as duas equipes. E que aqui jogar melhor e será contemplada como um placar favorável. Então, obrigado. Boa sorte, Jura. Boa sorte e obrigado. Agradecemos a Deus pela presença e pelo dia de hoje. Juninho, já começaram com o pé esquerdo. Prestes a começar o jogo, o goleiro não chegou ainda. Como administra uma situação dessa? Boa tarde, Lucas. É uma situação complicada, né? Porque no futebol você consegue improvisar em qualquer posição, menos no gol, né? Hoje nós vamos improvisar um volante no gol até que o Celso chegue. Mas nós temos que superar essas adversidades aí, cara. E procurar fazer um bom papel, né? Um clássico, jogo muito difícil. Procurar superar essas adversidades aí. Juninho, o Pioneer vem de apresentações irregulares. Faz bons jogos, fazem jogos não tão bons. Contra o Noral, semana passada, fez até um bom primeiro tempo. Caiu de rendimento no segundo. Depois, não conseguiu vencer a equipe do Jardim Brasil também fazendo uma partida muito ruim, tomando gol no finalzinho, perdendo a classificação na Bozano. Então, qual que é a mudança do Pioneer para hoje? Para esse jogo tão importante contra o Inajardo Souza? Lucas, é assim, o Pioneer é da escola da parte técnica, de jogar de muita posse de bola. Como nós estamos vindo de apresentações irregulares, e você tem razão, contra o Noroeste, o segundo tempo foi horrível. E semana passada é um jogo que é para se aprender e se apagar, porque foi a pior apresentação do Pioneer sobre o meu comando. Hoje eu venho com uma mudança de meio campo, com um time mais forte fisicamente, e com um meio campo mais pegador, deixando três atacantes com muita velocidade do meio para frente. Basicamente é essa mudança. Você acha que essa mudança de você priorizar um pouquinho mais a força física, deixando com três atacantes na frente, não pode criar um buraco no meio de campo, e desestabilizar a equipe? É assim, o Guilherme tem a função de fazer o quarto homem e chegar como surpresa de trás, pela característica dele, de ser um cara muito forte. Tanto é que no gol contra o Noroeste, ele acreditou na jogada vindo de trás e fez o gol. Então, o posicionamento é esse. Mas o Pioneer tem que mudar, é a postura. É o básico do jogador, é a postura. Não vem bem, humildade para ver os erros e mude a postura. Basicamente é isso, Lucas. Obrigado, Boa Sardinha. Obrigado, Lucas. Um abraço. Valeu. O que acontece? Esse jogo é muito bom. Está bom. Se machucar, vai ter que correr. Você vai correr para quê? Pro que? Pode deixar. Ei, muchacha aí ou... É Magrão. Aplausos 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 Ficou lá Nilson Najar Teve a vantagem de jogar 12 minutos Com o Pioner sem goleiro Conseguiu o gol nesse meio tempo Mas você não acha que faltou aproveitar um pouquinho mais Apertar um pouquinho mais pra tentar ampliar a vantagem? Eu concordo com você Conseguimos aproveitar aí 12 minutos Que ele estava sem o goleiro, conseguimos fazer o gol E tivemos mais chances de aproveitar aí Mas vamos ver aí no segundo tempo Se a gente arruma, se a gente consegue fazer mais um aí Pra liquidar a partida Já que o jogo começou propriamente de estar os 12 minutos Depois que o Pioner Conseguiu o goleiro, conseguiu se organizar Um pouquinho melhor, o jogo ficou Muito disputado, um jogo muito amarrado No meio de campo, nenhuma das duas equipes Conseguindo jogar Então, qual que vai ser a postura de Najar pro segundo tempo? Vai ser administrar a vantagem Vai ser tentar apertar um pouquinho pra fazer o segundo gol Qual que vai ser a postura de Najar? A gente vai continuar do mesmo jeito Vamos tentar fazer o segundo gol, não vamos recuar não Porque eles tem também um time bom, um time bem postado Vamos pra cima aí pra ver se a gente consegue O segundo gol e liquidar a partida Obrigado, boa sorte, Unisson Obrigado, um abraço Rodriguinho O jogo por si só já era complicado E o Pioner conseguiu se complicar ainda mais Tomando um gol Enquanto eu tava sem goleiro na partida Depois que o Celso chegou O time conseguiu se organizar um pouquinho melhor Mas mesmo assim Teve muitas dificuldades pra poder criar alguma Alguma chance de gol Então, como que se organizar Como mudar essa situação? Acho que primeiro de tudo Tem que ter um pouco mais de vontade Tem um pouco mais de comprometimento dentro de campo Até porque é um time bom Um time grande Precisamos mostrar que somos grandes Porque só o nome não adianta Só o nome não ganha jogo Precisamos correr Achar as oportunidades e concluir em gol O Pioner entrou com três jogadores de velocidade na frente O Juninho tirou o Bruno Que era um homem de referência E vocês insistiram muito pela bola alta Você acha que colocar a bola no chão E jogar É o caminho pra poder chegar até o empate? Também, né? Eu particularmente gosto de jogar com o cara de área Tava adaptado a jogar com o Bruno E temos que buscar a todo momento o gol Independente se o Bruno tá jogando Se eu tô jogando Independente de quem tá jogando Temos que buscar o gol E o nosso time tem que entrar na área Se entrar na área não tem como fazer gol O time que não entra na área Não voa a área e não faz gol Então, obrigado e boa sorte Valeu E a gente vai jogar com o gol 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 Aplausos 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 Aplausos